Mano Brás, vai ter um bailão louco ali, ó. Aonde, pai? Vai no baile do seu Raimundo. Vai lá, não só toca reggae, louco? E hoje vai ter um bailão, só funk pesadão. Rapuzel vai estar lá. Reggae, eu vou nesse bailão. Vamos ver, vamos ver, vamos lá lá. É, ingresso e identidade, por favor. E pé de xíla, a minha tá aí, viu pé de xíla. Ricardo, né? Ricardo, não. É pé de xíla, rapaz. Pode entrar, pode entrar, pai. Vai lá. Vai lá, tá bem? Aí, Rapuzel, traz uma geladinha aí, mano. E aí, rapuzel, não chama Rapuzel de gostosa, não, meu pau. Lacial, minha, pera aí, bebê, vou levando. Só um minutinho. Desculpa a demora, tá bom, menino? Se precisar, é só chamar. Obrigado, minha princeseta. Parceiro, dá pra expor com a Rapuzel. Tu vai ver, tu vai ver. Aí, pai, você lança aí, você lança aí. Ei, pai, tem de 10 e de 20. Quero uma de 20 aí, mano. Ixi, rapaz, vou botar uma mil grau aqui pra ti. Ó, ei, paizão. Vai lá, meu irmão, não vai pra trás, não. Aí, pera aí, filha, se liga. Eu vou aqui no beiro rapidão, viu? Pera aí, pera aí. E aí, pai, de cima, meu pau. E aí, como ele já tá, louquinho, doidinho. E aí, cadê o lança? Cadê o lança? Acabou, acabou, vou lá buscar mais lá. Eu vou buscar lá, ei, parceiro. Aê, pai, ei, tem lança aí, pai? É, pai, tem da boa aqui. Deixa essa nada pra mim aqui, meu pau. Ih, rapaz, que diabo. Mano, o Brás tá fechando o pânico do nada. Parceiro, não chama. Não, mano, o Brás não, mano. Não lança, não lança, não lança, pai. Deixa eu ver se o outro, vou pra mim o carro. Vou pra mim o carro. Não, mano, o Brás não é saco da boca, pai. Que Deus é a água, meu Deus.